A palavra continua. A palavra continua. Senhores vereadores, meu amigo Ari Cartucho, ex-vereador Sona Bahia, meu amigo Danilo Milonga, minha amiga Leninha do Abatedouro, minha amiga Aide, protina da PNV, sejam todos e todas bem-vindos a essa casa. Meu amigo Dino Reservatório, que bom ter você com a gente. É lamentável se falar tanto em trabalho. Muita gente fala em trabalho. Vou trabalhar? Estou trabalhando? Estou fazendo isso? Estou fazendo aquilo? Mas, quando, durante esta semana, o vereador Jorês Eugênio e o vereador Nicolau, estivem trabalhando, visitando uma secretaria, o centro social conhecido, nós fomos vetados de fazer o nosso trabalho, por ordem do gestor municipal. Gestor este, que acostumou-se, durante 16 anos, ouvir amém, amém, amém e amém. Quando nós, vereadores, dissemos um não a este amém, no dia seguinte, amanheceram dois carros em frente à Câmara. Que palhaçada é essa, ô prefeito? Está sendo auxiliado por quem? Isso é coisa de um administrador? Nós, vereadores, não somos palhaços, não. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel. Se nós votamos contra a venda dos carros, os quais você nunca iria acionou, para onde iria o dinheiro? É porque nós temos razões suficientes para ter votado contra. Dois carros estavam em frente à Câmara. Amanhã do amanhecer o que é ali? São três carros querendo ser vendidos. Estou sabendo que já tem quatro comprados para serem alugados. É um alugue atrás do outro. É secretário alugando carro, quando querem vender carro. É secretário alugando moto. São coisas absurdas acontecendo. E nós, vereadores, estamos fechando os olhos para a tal realidade. O papel do vereador é fiscalizar, independente de que lado ele esteja. Vereador não tem lado. O lado do vereador é o povo. O vereador querendo o dinheiro. Prefeito, prefeito, digo mais uma vez. Digo mais uma vez. Aqui, aqui ninguém está brincando de ser vereador não. Aqui ninguém está brincando de ser vereador não. Se você está brincando de ser prefeito, isso é um problema seu. É você quem vai arcar com as consequências dos seus atos. Projetos que beneficiam o povo de Maracás que vêm aqui, nós vamos votar sim, Zidinho. Vamos votar sim, Suzy, Juarez, Eugênio e até o próprio Digo que se empatou semana passada. Projetos que beneficiam o povo, vamos votar sim. Agora, projetos que são realizados para continuar enchendo os bolsos, vamos votar contra e votar. Os salários dos funcionários, em grande maioria, foram cortados alguns benefícios. E agora, e agora, e agora, vai extorquir o povo querendo cobrar estacionamento? Brincadeira, estou revoltado. Quando o Dintiririga diz que pior não fica, olha só. Pior do que está Maracás só quando desmoronar. E está desmoronando. Muito obrigado e boa noite. Eu quero dizer uma coisa, meu colega vereador, a todos vocês. Eu acho que eu vou botar um réplica aqui, porque eu nunca grava quatro, três jeitos, direito, não. Eu tenho que botar um réplica para mim, porque eu nunca consegui isso. Ninguém se viu que conseguiu isso, não. Viu? Mas a palavra dos meus amigados, o senhor Zé Né Mouris. Quem for falar aqui, nada preciso eu vou botar um minuto, porque senão eu tenho que ter uma educação reduzida. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a cada um de vocês que vieram aqui, porque quando vocês enchem essa casa, vocês exercem a democracia. Em especial, eu queria agradecer a Astromar, Favão, que veio a primeira vez aqui. Fernanda, minha sobrinha, como você me ajudou. Obrigado por você ter vindo hoje. Eu queria assuntar também aqui, assim, a enfermeira que está ali. Falei, Dina, vá lá para você ouvir a verdade. Porque dizem que nós estamos fazendo da Câmara um circo, porém aqui nós estamos sendo tratados de palhaço. Mas não é o palhaço no sentido da risada. É o palhaço aquele que está sendo enganado. Então, eu queria dizer também assim, eita, suzinha, retalho, viu? Essa mulher foi chamada, que faltou com a verdade, em Porto Alegre, e eu estava lá. Ela disse que pediu uma água para a Lua da Cruz, e o nobre secretário falou lá, na minha presença, que eu estava. Eu sou um dos fofoqueiros que contou para ela, que eu gosto de falar a verdade também, como eu falei. Ele disse que esteve lá com a gente, com o unitário, que nessa conversa toda, não tem ninguém precisando de água. Então, assim, o nobre colega Noéia, Nero disse que ninguém na Lagoa da Cruz precisa de água. Porque ele esteve lá na Lagoa da Cruz, então se aqui em Maracás está precisando, ir lá é pior, né? Mas ele disse que não tem, não tem ninguém precisando de água lá. É o que ele disse, tá? Não sei nem se está gravado, né? Então, assim, não está se falando aqui, de que do quanto que Suzy ganhou no passado, do quanto que Nero ganhou, que Nero sudeu, que Nero deu, que Nero não foi. Está se falando que o povo está precisando de água. E que, dependendo do vereador que pede, eu já pedi água e não foi. Mas, como o Dico falou, eu não vou ficar aqui me queixando, porque toda vez que eu vou me queixar, eu aguento porrada, pode vir com porrada que eu estou aguentando, pode vir, eu não me importo. Eu não tenho preço, né? Agora eu queria falar que aqui em Maracás nunca se trocou tanto de nome as filas de aluguel de carro. Então, assim, o prefeito bota os carros para vender e faz uma licitação, quer dizer, são três carros. Dois são um carro, caminhonete, né? E servem para fazer manutenção das retromáquinas, essas coisas. E o outro é uma ambulância que está em Porto Alegre. A gente fez assim, a gente conversou com ele e falou que essa ambulância fosse para Capiparas e ele comprasse uma nova para Porto Alegre, que a gente assinaria para poder vender. Mas, assim, ele quer vender a ambulância e quer alugar, no pregão, na licitação que está aqui, ele quer alugar um veículo para remoção de pacientes de urgência e emergência. Então, não, pessoal, é só para ilustrar. É a mesma coisa de você pegar a sua casa e vender e ir morar de aluguel. Você vende sua casa e vai para aquele aluguel. Então, o prefeito quer vender a ambulância de Porto Alegre e localar uma firma dessas que estão trocadas de nomes para os colegas e os amigos. Só pode ser assim, né? Então, assim, e dinheiro? Tem, gente, porque dinheiro, o prefeito comprou um carro de 70 mil aí. A gente fica até, a gente acha engraçado a especificação do carro. É um carro completo, com ar-condicionado, faróis de deplina, programação eletrônica, sistema eletrônico de controle de tração, sistema de freio, ar-condicionado, eletrônico, com aquece, com um carro de bordo, volante conformando, sistema de som, transmissão automática, banco de couro. A necessidade de ter um carro desse jeito, inclusive. Eu tenho um on-way que tem ar, porque o vento entra. Então, assim, enquanto o prefeito está comprando um carro de 70 mil... E eu queria concluir aqui, falando do exercício do mandato. Nós nos fomos negar do direito... Nos fomos negar do direito de fiscalizar. Nós fomos, como o Nicolau falou, e a secretária disse que ela tem a ordem, só deixa nós entrar se for com um ofício. Por isso que nós entramos com esse requerimento pequeno, para que ela venha aqui se esclarecer, porque nós fomos constituídos, nós fomos constituídos pelo povo, nós fomos fiscais do povo, e aqui diz que no exercício do mandato, o vereador terá livre acesso às repartições municipais e às áreas sob jurisdição. A gente pode fazer o que quiser, desde que respeite. A gente tem que fiscalizar e entrar. E não é fazer ofício para avisar. Olha, como é que eu vou fiscalizar uma pessoa e aviso ela antes que eu vou fiscalizar? Não existe. Boa noite a todos, porque o meu tempo estourou. Aplausos 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 Tchau, tchau.